Espíritos Espírito Santo, ore por mim Leve, meu Deus, tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo, use as palavras Que eu necessito usar, mas não consigo Espírito Santo, use as minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo, vem perceber por mim Todas as coisas cobertam pra alguém Daqueles que amam a morte Espírito Santo, vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu calor está subindo Espírito Santo, vem orar por mim Minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo, vem perceber por mim Todas as coisas cobertam pra alguém Daqueles que amam a morte Espírito Santo, vem orar por mim Espírito Santo, vem orar por mim Espírito Santo, vem orar por mim Mas o meu calor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu calor está subindo Mas o meu calor está subindo Mas o meu calor está subindo